E olha só, se pra gente que é aqui de Joinville tá estranhando esse tempo, eu fico imaginando ele que veio lá do Recife e adotou o Joinville pra trabalhar e construir mais uma etapa da sua vida. Na infância fez aulas de canto, violão e piano. E o que era hobby, agora faz parte da vida do nosso convidado, o cantor Amok Nunes, que tá aqui no Vermais, pra contar como é que foi a experiência quando ele representou a região norte na segunda edição do Canta Mais. Boa tarde, Amok. Boa tarde, boa tarde pessoal. Tarde de camisetinha, mas sentiu um friozinho hoje? Senti sim, senti sim. Na realidade desde ontem que eu tenho estranhado um pouco, sabe, frio. Há quanto tempo você tá em Joinville? Então, eu tô há mais ou menos nove meses. Nove meses. Então não tinha ainda pegado o inverno, né? Eu cheguei no dia 30 de julho, dia 30 de julho e peguei um friozinho, sabe? Peguei um friozinho, ainda liguei pra minha avó e falei, nossa, é muito frio aqui. E realmente... Mas como é que tá essa adaptação? Então tá muito massa. Inclusive, eu prefiro frio. Eu prefiro frio. É o que eu sempre digo pras pessoas. Eu sou nordestino, né? Então, pra mim o frio, eu prefiro que faça frio o ano todo, sabe? Por mim faria frio o ano todo. Agora, lá no Canta Mais, sentiu um calorzinho? Senti. Senti. Eu tava comentando, tava falando com a Carol, e a Carol de lá da ND, de lá de Floripa, disse, Carol, nossa, eu tô sentindo um frio, uma coisa na barriga, assim. E ela disse pra mim essa frase, e ela disse, Amok, no dia que tu parar de sentir isso, é porque já não vale mais a pena. Tem que sentir esse frio na barriga, tem que sentir essa coisa, sabe? Pra poder a gente saber todas as vezes, ao menos pra mim, todas as vezes que eu entrar no palco, pra saber o que realmente me vale a pena, o que realmente eu quero. Sabe? Isso é massa. E é muito massa também, a gente vai ver como foi, então, a participação do Amok no Canta Mais. Um beijo, a flor invadir, a porta da tua casa, te der um beijo e parte, fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo, faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce. Nossa, uma voz suave. E qual que é o teu estilo, Amok, assim? Então, embora eu ame muito, sabe? Toda a minha cultura nordestina, que foi, inclusive, que eu tentei trazer pra o pessoal, sabe? Analisar. Eu gosto muito do pop, eu sou muito da coisa do pop, assim. Amok, pop, como é que é? Amok é teu nome de batismo? Então, eu tava explicando pras pessoas, o pessoal sempre pergunta, até bom que agora todo mundo vai entender. Existe um grupo de break lá na Várzea, em Recife, a minha cidade natal, que todos os componentes, alguns dos componentes têm o nome de batismo finalizado com o CK no final. E o Akoque, que significa chefe, ele acabou me batizando como Amok. Pedi muito, insisti depois de muita insistência, ele me batizou como Amok, que significa menino que não dança, porque eu não dançava no grupo de break, sabe? Eu nunca dancei na realidade, eu sou péssima, inclusive. Mas, eu adaptei e absorvi o nome Amok pra mim, sabe? Como um nome artístico. E assim, confunde um pouquinho com o Akoque, mas ajuda? Ajuda, ajuda é bom, é bom nessa coisa, é muito bom. Muito bom. Agora, assim, observando você falar, o teu sotaque é um D fechadinho. O pessoal de Joinville também fala D, né? Mas fechadinho, assim. Sim, sim, sim. E, então, assim, manter o teu sotaque, manter, tipo, um pezinho lá com as tuas origens pra você é importante. Sim, bastante, bastante. Jamais. Até bom, porque as pessoas sempre me lembram que o meu sotaque, muita gente diz assim, nossa, teu sotaque é tão gostoso de ouvir. E isso me lembra, sabe, que eu realmente tenho isso, que eu não posso perder essa minha essência. Esse sotaque, ele me diferencia de muita coisa aqui, sabe? Com certeza. Então, a gente quer ouvir esse sotaquezinho mais um pouquinho. Então, eu posso cantar uma musiquinha pra vocês? Por favor. Mas... vamos lá. Vou puxar um popzinho aqui pra gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.